Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são alicate de bijuteria, que é este alicate aqui. Você vai precisar de uma agulha de tapeçaria, que dê para passar o fio que você vai trabalhar. Você vai precisar de dois ganchinhos de brinco, que são estas partezinhas aqui que você vai pendurar na orelha. Então, dois ganchinhos que você encontra em qualquer loja de pedraria, ou loja que vende artigos para biju, enfim, até em lojas de aviamento você encontra. Então, dois ganchinhos. Nós vamos precisar de papelão. Por quê? Porque é no papelão que nós vamos tirar a medida para fazer o círculo do nosso brinco. E para nós tirarmos esta medida, nós vamos utilizar a pontinha de um cone de barbante. Então, nós colocamos o cone de barbante sobre o papelão e tiramos a medida ao redor, que é este círculo aqui que nós desenhamos. Dois círculos, que nós vamos recortar dois pedacinhos de papelão para os dois brincos. Então, pode ser também cartolina, se você preferir mais fininho. Aí, vai do seu gosto. Bom, o cone nós já mencionamos. É só para tirar a medida do círculo. Nós vamos utilizar agulha de crochê dois milímetros, agulha mais fininha. E nós vamos utilizar sobras de fio 100% algodão na cor marrom e sobras na cor azul. Nós vamos fazer uma combinação de azul com marrom. Fica uma combinação muito linda. Então, são simplesmente sobras desses fios. Ou de qualquer cor que você tiver, que fizer uma combinação legal, uma combinação bonita, você pode utilizar a seu gosto. Então, esses são os materiais para fazer este trabalho. Então, para iniciar o trabalho, você vai colocar o cone sobre o pedaço de papelão ou cartolina. Você vai tirar o círculo, fazer o desenho de dois círculos. E vai ficar dessa forma. Depois que você tiver o desenho pronto, você vai recortar. Você vai pegar a sua tesoura, separa os dois círculos, que fica melhor para cortar. E você vai cortar o papelão em formato de círculo. Ó. Vai contornando e recorta nesse formato. Ou você pode fazer maior ou menor. Isso vai do seu gosto também. Depende se você gosta de utilizar brincos maiores, brincos menores. Aí, você escolhe. Então, nós já temos um recortado aqui. Temos o outro que nós já tínhamos recortado. Você tem que deixar reservado esses dois círculos de papelão. Então, a primeira parte, ela já está feita. Agora, nós vamos para a parte do crochê. Nós vamos iniciar a parte do crochê com o fio marrom. E nós vamos fazer quatro correntinhas. A laçadinha inicial. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Nós vamos fechar em círculo na primeira corrente com ponto baixíssimo. Nós vamos subir agora duas correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. E nós vamos fazer mais nove pontos baixos. Então, vão dar dez pontos baixos no total pra essa primeira carreira. Três. Quatro. Cinco. Seis. Já prendendo aquele fiozinho do início, pra não escapar depois. Dois, sete, oito, nove e dez. Feitos os dez pontos baixos, agora você já vai trocar a cor do fio. Então, você vai introduzir a agulha aqui na segunda correntinha do primeiro ponto. Só que na hora de puxar o fio, você vai puxar o azul e o marrom juntos, ó. Então, coloca bem pertinho os dois fios e puxa os dois fios juntos ali por aqueles dois pontos. Só que agora você continua só com o azul. O marrom você puxa lá pra baixo. Como você não vai utilizar mais o marrom, ó, nós vamos prender um pouquinho, depois nós vamos recortar ele. Cortar o fio, aliás, recortar? Não. Cortar, pra que ele não atrapalhe. Então, nós vamos subir aqui duas correntinhas. Nós vamos fazer agora mais um ponto baixo nesse mesmo ponto das correntinhas. Ó. Então, vamos fazer aqui mais um ponto baixo, prendendo esses três fios, o início do azul e o marrom, os dois do início e fim. Vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base. Prendendo esses fios que ficaram ali sobrando. Dois pontos baixos em cada ponto de base, por umas três ou quatro vezes. Depois, você já pode cortar aquele fio marrom. E esses aqui remanescentes. Então, você continua agora fazendo em cada ponto de base, dois pontos baixos. E por toda a carreira. Agora, você já pode deixar aqueles fiozinhos lá pra trás e continuar trabalhando normalmente, só os dois pontos baixos em cada ponto de base. Você vai circulando todo o trabalho. Estamos terminando aqui, então, a carreira. Se nós fizemos dez pontos em marrom, aqui nós temos que ter 20 pontos em azul. Vamos fechar a carreira e vamos continuar a próxima carreira em azul. Então, fechamos com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto da carreira. Agora, nós subimos duas correntinhas. Fizemos um ponto baixo no próximo ponto de base. E no próximo ponto, fazemos um aumento. Ou seja, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência pra essa carreira é um ponto baixo. Vamos pro ponto seguinte, outro ponto baixo. E no próximo ponto, dois pontos baixos, que é o aumento. Então, é um ponto baixo, dois pontos baixos e o aumento. Faça por toda a carreira. Terminada essa carreira em azul, agora você vai trocar a cor do fio novamente pro marrom. Pra trabalhar a última carreira do círculo. Então, nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e ao mesmo tempo trocar a cor do fio. Vamos puxar o azul e o marrom juntos. Só que nós vamos continuar só com o marrom. Ó, pegamos na agulha só o marrom. E o azul nós puxamos lá pra baixo. Agora, nós subimos duas correntinhas com o fio marrom. Fazemos mais três pontos baixos, já pegando aqueles fios do início e fim das outras cores. E fazemos aqui um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E no ponto seguinte, outro ponto baixo. Então, com as correntinhas, nós temos quatro pontos baixos. Agora, no quinto, nós fazemos o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Novamente, a sequência, ó. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. E agora, no próximo ponto, nós fazemos o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faça essa sequência por toda a carreira. Terminada a carreira, o seu trabalho vai ficando dessa forma. Agora, você vai finalizar com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto feito. E vai arrematar essa parte. Depois de arrematar, você esconde o fio por alguns pontos. Mais uma vez aqui, para acabar para o lado avesso. E aí, você já pode cortar todos aqueles fios de início e fim de carreira. Então, o seu círculo, ele fica dessa forma. Você tem que fazer agora mais três círculos iguais a este. Para depois, nós podermos unir com os círculos de papelão dentro. Então, faça agora mais três círculos iguais. Depois que você faz os quatro círculos, dois nós já unimos aqui e dois nós vamos ensinar você como unir. Então, quando a gente une os dois círculos com o círculo de papelão dentro, para ele ficar mais firme, ele fica dessa forma. E aí, nós aplicamos o ganchinho para colocar na orelha. Então, o brinco pronto, ele fica dessa forma. Ele fica uma graça, esse brinco mandala. Então, agora, nós vamos ensinar você como unir. Nós temos uma aulinha no site, onde nós ensinamos a revestir CD. É a mesma lógica. Você vai pegar avesso com avesso os círculos. Com a agulha de crochê, você puxa o fiozinho aqui por dentro. Ó. Só das argolinhas das correntinhas que estão pelo lado de dentro. Você passa o fio. E você faz um nozinho aqui no início. Você também pode deixar um pedacinho de fio na hora que faz o arremate do círculo. E pode usar esse mesmo fio. Então, nós fazemos dois nozinhos aqui. Na outra ponta da linha, nós colocamos a agulha de tapeçaria. E nós começamos a fazer a união. Então, aqui, ó. Você vai passando só por dentro dessas argolinhas que estão pelo lado avesso. Ficam duas argolinhas para o lado de fora livre. E vai fazendo um zigue-zague unindo, ó. Você pode colocar esse fiozinho do nó aqui pra dentro. Volta, vai fazendo a união em zigue-zague, ó. Pegando uma correntinha desse lado, uma correntinha do outro. E unindo só pelas argolinhas que ficam pro lado de dentro. Então, você vai fazer isso até a metade dos seus círculos. E aí, depois, você vai colocar o papelão dentro, o círculo de papelão. Pra deixar o trabalho mais firme. Pode ser cartolina também. Lembrando, caso você não tenha papelão em casa. Geralmente, nós temos qualquer tipo de papelão. Ó, estamos aqui unindo quase na metade já. E agora, nós vamos colocar o nosso círculo de papelão dentro. Pra terminar de unir. Vamos cortar aquela pontinha do nozinho. Colocamos o círculo ali dentro. E vamos terminar de unir. Ó, bem simples de ser feito. Dá pra fazer com várias combinações de fios. E pro verão, ele fica muito lindo. Dá pra você combinar com as cores do seu biquíni, da sua saída de praia. Ó, então, termine de fazer a união agora. E depois, nós ensinamos a arrematar. Quando você terminar de fechar todo o círculo. Ó, você vai arrematar. Ou seja, passe por uns dois pontos. Do seu trabalho. Puxa. Puxa. E essa laçadinha que se forma, você passa a agulha por dentro dela pra arrematar. Novamente. Puxa. Passa a agulha por dentro da laçadinha que se forma. E arremata. Agora, você pode cortar o fio. E com a agulha de crochê, você esconde essa pontinha do arremate. Aqui, pelos próprios pontos da união. E agora, que nós já unimos, já temos ele pronto. Nós vamos aplicar o ganchinho pra finalizar o acabamento. Pra nós aplicarmos o ganchinho, sempre que você vai aplicar. Por isso que é necessário o alicate de biju. Você tem, ó, a bolinha e a molinha que ficam ali embaixo, perto do ganchinho. Então, você tem que abrir aquele ganchinho. Ou seja, ó, você segura a bolinha lá pra cima. Se você puder, empurre ali pra pontinha. E essa argolinha que está aqui dobrada, você abre. Ó, com a ajuda do alicate de biju. Você abre ela dessa forma. E você coloca encaixadinha ali no seu crochê. Depois que você encaixar no crochê, você fecha ela novamente. Ó, apertou bem. Agora, você desce a bolinha e desce aquela molinha que você tinha empurrado lá pra cima. Pronto. Ela já está aplicada no seu brinco de crochê. Então, você faz a mesma coisa pra outra argolinha, como nós já temos aqui prontinha. E o seu brinco de crochê, ele já está pronto. Bem fácil de fazer e fica uma graça. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelo de brinco feito em crochê. E aí Tchau!